Na madrugada desta sexta-feira, dia 24, um trágico incidente abalou a cidade de Colorado do Oeste Um jovem, conhecido pelo apelido de Dione Fumaça, foi encontrado sem vida na principal avenida da cidade apresentando múltiplas perfurações pelo corpo Informações preliminares indicam que Dione teria se envolvido em um confronto com um adolescente em um posto de combustíveis Dione, alegadamente, teria pedido ao jovem substâncias ilícitas, sendo que este negou tê-las ou utilizá-las A discussão teria se intensificado em frente a outro estabelecimento, culminando em uma violenta altercação física Durante o conflito, o adolescente teria utilizado um canivete para atacar Dione, resultando em ferimentos fatais As autoridades estão investigando o caso e esperam que imagens de segurança do local possam fornecer mais clareza sobre os eventos que levaram ao trágico desfecho A comunidade aguarda ansiosamente por respostas, enquanto a polícia trabalha para desvendar as circunstâncias deste lamentável episódio